Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mari. Quer aprender comigo como fazer uma casinha para a vila de Natal reciclando caixotes? Pego um caixote e faço dois furos nas extremidades e no mesmo lado. Isso servirá para ser os furos guias para prender os parafusos. Faço o escariamento para que os parafusos fiquem rente à madeira. Feito isso, agora vou parafusando até que os parafusos saiam um pouco do outro lado. Isso vai servir para fazer uma marcação na outra peça, para fazer ali os furos guias também. Pois esta madeira é muito dura e isso facilitará. Posiciono as duas laterais e pressiono para que o parafuso marque aonde devo furar. A seguir, nas marcações que obtive, faço os furos guias. Faço dos dois lados, no mesmo sentido. Posiciono novamente as duas laterais e vou parafusando. Tive que usar parafusos grandes, pois a madeira era bem grossa. Agora, pego um terceiro caixote, fazendo da mesma maneira que fiz antes, um furo em cada extremidade e no mesmo lado. Faço o escariamento novamente e vou parafusando. Não mostrei no vídeo, mas eu pressionei também para marcar para fazer os furos guias. Que agora, eu faço aqui também. Sigo colocando os parafusos novamente, deixando um pouquinho do outro lado também. Coloco na posição e vou parafusando. Aqui, estou fazendo os furos guias para unir a terceira parte. Tenho aqui... Três lados presos. Virei para me posicionar melhor para parafusar no lado direito. O quarto caixote não mostrei, mas fiz da mesma maneira. E agora, já tenho um cubo pronto. Escolho uma lateral e faço uma marcação em um dos sarrafos para cortá-lo. Corto com a serra tico-tico. Retiro a parte do sarrafo. E agora, com o mesmo, vou colar, fazendo um marco da porta. Colo com a cola branca. Coloco o sarrafo e pressiono bem. E ainda prendi com três preguinhos para ficar bem firme. Tenho aqui alguns pedaços de forrinho de cetro, que foram retirados de uma demolição de um chalé. São madeiras antigas e bem boas. Nesses sarrafos, cortei oito pedaços do mesmo tamanho que trouxe aqui já prontos. Separei em duas partes e agora, como é forrinho, eles têm um encaixe. Então, encaixo colando eles. Pronto! Duas peças iguais. Aqui, eu uni as duas partes com cola e preguinhos também. E já tenho um telhado. Prendi o telhado nessa posição, pregando com preguinhos e com cola também. E agora, para fechar o vão que ficou no telhado, fiz da mesma forma. Colei quatro tábuas e recortei em formato de um triângulo que encaixe aqui nesse vão. Com isso pronto, é só prender os mesmos no vão com prego no mesmo lugar. Faço isso nos dois lados. Posiciono bem e prendo com dois preguinhos. Para fazer a base, utilizei um pedaço de MDF de 18 milímetros, que também já trouxe cortado, para agilizar o vídeo. Faço quatro furos guias. Nos quatro lados. Faço o escarinhamento, sempre, para esconder os parafusos. E aqui também, para que eles não fiquem arrastando, marcando o chão, né, gente? Vou parafusando, mas deixo os parafusos saindo um pouco do outro lado da madeira. Isso também vai servir para fazer a marcação na parte de baixo da casinha. Coloco a casinha sobre a base, pressiono bem para fazer a marcação, aonde farei os furos guias aqui também. Já fiz os furos guias e sigo parafusando. Inicio a parte da pintura e faço aqui uma pátina seca com a tinta acrílica fosca na cor verde-menta. Neste momento, eu aproveito para agradecer a sua presença por estar aqui prestigiando este vídeo. E te convido para que se inscreva no meu canal, deixa teu like, teu comentário e compartilhe este vídeo para me ajudar na divulgação do mesmo. Eu optei por fazer esta pátina seca aqui, que assim eu vou dando pinceladas e também deixando que apareça um pouco do fundo da madeira. Eu amo essa técnica. Gostei muito da cor que ficou o telhado, pois a cor natural da madeira já era assim. E então eu lixo com uma lixa fina para deixar mais liso e tirar algumas marcações. A seguir eu passo a cera em pasta incolor. Eu uso muito essa cera nos meus trabalhos, porque gosto demais do resultado que ela proporciona. Assim o telhado fica com um leve brilho e realça a cor de fundo, que para mim já é muito linda. Além de proteger a madeira também. E a casinha para dar início a vila de Natal está ficando assim. Agora é só decorar e prontinho! A minha ideia é fazer uma vila de Natal decorando o jardim. E dei início com esta casinha onde reciclei caixotes de mudas de plantinhas. Trarei outras ideias de outras casinhas com materiais que seriam descartados. Decorei a casinha na parte interna com um presépio de madeira pintado em pintura country. E na parte externa coloquei dois anjos também de madeira e pintados também em pintura country. E aí, você curtiu esta minha ideia de hoje reaproveitando materiais e dando a eles um lindo significado como este? Eu espero ter inspirado vocês e esta ideia pode ser feita também para decorar o interior de nossa casa. E ser reaproveitada o ano todo decorando de outras formas. Conta para mim se você vai fazer também. Eu vou gostar muito de saber. Coloquei aqui junto uma outra casinha, mas ela não é reciclada, é feita em corte a laser. Coloquei para dar só uma ideia de como vai ficando a minha vila de Natal. Vou trazer outras ideias de outras casinhas, mas com materiais reciclados. E eu tenho certeza que vocês vão amar muito esta minha ideia. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido para que se inscreva, deixe o teu like, o teu comentário. Compartilhe este vídeo com os teus amigos e ative o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Tchauzinho!